Abertura A grande vitória do Ricardo É, o meu marido tem um mundo aos seus pés E basta ter você ao meu lado, Bella E tem, mais do que nunca Inclusive, eu já tô com sua marca no meu corpo Na verdade, duas Esta E outra que está aqui Aliás, temos outra coisa pra celebrar Vou trazer meus avós pra junto da família Como é que é? Por que eu não fui avisada? Porque eu queria fazer uma surpresa pra você, mama Você sabe o que eu penso sobre isso Faço uma ideia, mas vai ser melhor assim Jerusalém não existe mais Não há mais o que seus pais fazerem naquele lugar morto E depois é bom mostrar ao mundo que eu tenho esse povo ao meu lado E você, Babu? Já recebeu a minha marca? Mas que pergunta ridícula É evidente que sim Afinal de contas Que tipo de pai você pensa que eu sou? Vem? O que é? Não acredito Pega o desprove? Vai lá e pega o seu instrumento de leitura e vem aqui Por favor, Ricardo Eu acredito em você Não acho que seria estúpido a ponto de inventar uma coisa dessas E Babu, fico feliz com o seu comprometimento Você é o meu filho Meu filho Compreende Saúde A Cato A Cato A Cato A Cato A Cato Obrigado.